Vou de volta ao palco, pode subir, estão aí já, Melody e Gamora, que tem festa. Gente, vocês gostaram do Drag Sunset? Vale uma segunda edição? Eu vou contar pra vocês, é porque o Drag Sunset é um concurso temático, todo mês tem tempo. Por exemplo, mês passado no Drag Sunset lá do Rio, foi viagem espacial, e o próximo vai ser contos de fadas, vai ser tudo. A gente já fez 846 mil temas, e quem sabe numa segunda edição a gente traga um tema aqui, enfeita o palco, faz toda uma palhaçada. E se a gente trazer, vai ser uma noite de seres mágicos, o que vocês acham? Babado? Fazer uma fada, um gnomo, um negócio assim. Malu Adré, Couga Bombré, que é um ser mágico lá do Rio, né minha amiga? Sair, menina? Se for numa sauna, você escuta Couga Bombré, um eco, deixa pra lá, né? Voltou já aqui, pode vir pro palco, por gentileza. Gamora e Melody. Pode ir lá. Vamos lá, não é? Duas drags, diante Belo Horizonte. Chegou a hora de batalhar pela coroa! Duas drag'a! Eu pedi��.. O que é isso? 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 Desculpa, gente. Ai, eu falo um palavrão. Ai, eu tava segurando. Eu falo um palavrão, foda-se. Sério, parabéns de verdade, gente. Eu tô tremendo, eu tô tremendo de verdade. Que incrível. Pera aí. Deixa eu tentar pegar um pôr aqui. Gente, o público pode votar, vale um ponto. Só entrar no Instagram, arroba sunsetnightrj e votar em quem vocês querem que ganhe essa batalha. Se é Melody, se é Gamora, só entrar, arroba sunsetnightrj. E quem não segue é só seguir também pra ajudar as redes. Os jurados estão votando aí, o padre passou aí, já? Já votou? Tá. Os jurados votaram. Votou em mim? Tu viu que eu arasei, né? Let it go! Gente, pode votar lá, fica à vontade, arroba sunsetnightrj. Gente, eu tô sem palavras, de verdade. Eu quero chamar aqui, a Manaluque vai passar a coroa, ela que ganhou três vezes. Ganhou essa batalha, inclusive, né, minha amiga? Inclusive, e vou chamar a Aquarela também aqui pra passar a faixa de minicupatia, antes de tudo. Que batalha, que loucura. Vou fazer até uma festa lá em casa pra gente assistir de novo o vídeo. Botar no telhão, quero aqui de novo. Eu vou assistir muito essa. Porra. Que lindo, que lindo. Tô calma, tô esperando a Aquarela. Aquarela, vem cá. Vou falar no teu ouvido quem foi a Miss Lion e você anuncia. Vem cá. E aí você faz o suspense. É programa de TV, né? Tu sabe, né? É programa de TV. Aquarela, Aquarela, Aquarela. Eu acabei de ver que eu subi com a camisa. Aquarela, Aquarela. Amigo, eu tive que roubar agora. Aquarela, 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 Aquarela. Aquarela, 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 Aquarela. Calma gente, é homicipatia, é homicipatia, calma. Calma gente, eu não dou ninguém drag em race. Não, é misipatia, calma. Ó, essa drag eu fico muito feliz mesmo de entregar essa faixa Porque é uma drag queen que eu admiro pra caralho É você, amiga Mas é isso, ela sabe que eu te eto ela o tempo inteiro E a nossa Miss Simpatia, nossa Miss Lion é... Mira, Mira, Mira Que prazer te passar essa faixa, minha querida E eu canto É a música Tava preparada pra final Pega a faixa pra dar seu discurso de Miss Simpatia Nossa Miss Lion O título que a gente ama muito Ganhou senzinho, viu, viu, senzinho Vai embora com senzinho, né Pagou o Uber Pagou o Uber Mira, seu discurso de minha simpatia Tu sabia que tu era simpática esse tempo todo? Tu sabia que tu era simpática? Então, há controvérsias, né Existem controvérsias sobre a minha simpatia Né Mas Se falaram Eu recebo Ai, mamãe, segura sem sigo Amiga, já ganhou mais que eu Vote Melody, caralho Pessoal super imparcial aqui hoje Cadê o padre? Deixa eu ver aqui, gente, o resultado Pera ainda Deixa eu falar com o meu produtor Bom, gente, eu esqueci de falar de um patrocinador Ele que ajudou com grana também Que é o Instagram House of Drag BR, é isso? Quem não segue, segue lá, gente Eles postam agenda, postam foto drag É babado esse Instagram Só se ir lá House of Drag BR É babado Apoiam pra caramba Bom, só uma daqui Só uma sai coroada dessa noite Lembrando que as performances Elas não somam com a batalha A batalha é batalha As performances são performances São coisas independentes Só uma sai coroa Mas eu agradeço demais as duas E a vencedora Da primeira edição Do Drag Sunset Belo Horizonte É Melody A gente vai fazer seu momento Vou pedir pra você aguardar cinco minutos aqui Porque eu quero aplausos para Gamora A nossa top 2 Amiga, seu momento Pega o microfone Fala mesmo Fala se vocês não me passaram Bom, gente Eu só tenho a agradecer Eu Eu não sou daqui de BH Eu já estive aqui Por muito tempo Na cena de BH Tive que voltar pra minha cidade Que é do lá Em Batinga No interior E Pra mim Voltar pra esse palco Voltar pra um concurso Depois de quase seis anos Que eu fiquei fora daqui É muito gratificante E ter Esse calor de vocês A Melody A Melody merece super Ela é foda pra caralho E eu só tenho a agradecer também Muito, muito, muito obrigado Me espera no Drag Race Aplausos pra Gamora Maravilhosa E agora sim, né Ela que é dona dessa noite A festa é dela Eu quero muito aplausos Para a nossa primeira winner mineira Melody Queen Rainha Rainha Divórica Seu momento de discurso de winner Pode soltar o verbo Fala mesmo Fala Coroa é minha Porra Primeiramente Boa noite Gente Eu posso falar mesmo? Sem Umas coisinhas Ensaladas aqui Ah Eu Dia oito de abril Agora é meu aniversário E consequentemente Eu vou fazer cinco anos De Drag Queen Eu era Simplesmente Né Como o bordão A gente fala Gosta de pejorativizar Pejorativizar tudo Um viadinho Hoje Graças a Deus E graças ao meu caráter Eu sou uma mulher trans Porque eu nasci assim Eu nasci assim Eu não me via Sem ser essa persona Eu sempre fui artista A gente que é artista Sempre é artista Do berço A gente dança A gente pega toalha A gente pega uma tanga Eu salto alto E eu fico muito feliz Com a minha avó Pagando minhas aulas de balé E hoje ela não tá aqui Vocês me conhecem Do Drag Mais? Eu venci o concurso Do Drag Mais Aqui nessa casa Hoje eu tô vencendo O Drag Sunset E eu quero vencer muito Na minha vida Gente Porque nós Mulheres trans Travestis A gente merece Ocupar espaços Como esse Muito obrigada Sério Muito obrigada A cada um de vocês Que a gente sabe Quando é fim de mês A gente quer uma cortezinha Um off Mas obrigada por pagarem Pra ver arte drag Isso tá me tirando Da esquina Isso tá me tirando Da prostituição E eu não tenho vergonha Nenhuma de falar Que eu sou prostituta Eu sou prostituta sim Mas eu sou artista também E eu quero viver de arte Então muito obrigada Por me proporcionarem Isso aqui Porque pra muitos Pode ser só um concurso Mas pra todas nós São portas que abrem São conexões E pessoas novas Que a gente conhece A gente quer mudar o Brasil E eu quero agradecer A cada uma das meninas Do Drag Race Brasil Por serem pioneiras Por darem a cara a tapa E estrear A arte drag do Brasil Pro mundo Porque vocês Cada um de vocês Conhecem drags Incríveis Magníficas Não só essas Que tiveram aqui no palco Mas todas as outras Com nomes imensos E principalmente As que estão começando agora Botem fé em todas elas Porque nós somos Uma nação forte E poderosa E a gente vai conquistar o Brasil Muito obrigada A cada um dos jurados Muito obrigada mesmo Muito obrigada mesmo Eu só sou o que eu sou hoje Graças a esse público maravilhoso Obrigada por me fizerem Rainha Drag Sunset Muito obrigada gente Perfeita Essa é a Melody A nossa win Amiga Amiga E o que você falou É muito verdade Se hoje tem viadinho Botando peruca na cabeça É graças Essas travestis que morreram muito pela gente Foi graças a elas que abriu a porta Nas artes No mundo drag Obrigado por esse show Quero aplausos para a Manu Maravilhosa Que esteve com a gente aí também Rapidinho Eu vou chamar o meu patrão Que veio lá Trouxe todo mundo Todo mundo para cá Do Rio Já estou emocionado Estou conseguindo falar O Byron gente O Byron nosso patrão Lá do Rio de Janeiro Que fez isso acontecer Vai Byron Fala aí Gente Queria muito agradecer Por vocês nos receberem Aqui na cidade de vocês De fato É muito difícil Sair de um lugar Que é a nossa zona de conforto Onde a gente já tem o nosso público E vir para um público Totalmente diferente Que não nos conhece Não conhece o nosso trabalho Então Além de agradecer o público Eu queria agradecer a minha equipe Que está aqui As artistas que vieram comigo Lá do Rio de Janeiro Que enfrentaram Oito horas de viagem Para estar aqui Que no início A gente fazia um rolê Porque a gente não constrói Nada sozinho Quem abre a boca Para falar Eu sou sozinho É completamente mentiroso As pessoas constroem Principalmente A galera LGBT Constrói em conjunto Pelo menos foi isso Que eu tive Com a minha equipe Com as pessoas Que constroem isso comigo Com a Lua Com o meu namorado Com as pessoas Que estão aqui Que fazem isso acontecer Então muito obrigado BH E vou te falar Obrigado por esse show Que você ganha aqui no palco É uma honra Ter você Como um winner Do drag sunset A partir de agora A gente só vai te chamar assim Um winner Porque esse é o seu lugar A coroa Está na sua cabeça Porque você merece E a gente se vê no Rio de Janeiro Maravilhosa Maravilhosa Agradecer demais A equipe As contadas presentes Todo o público pagante Acabou por aqui Acabou por aqui Quer falar Gente Era que o Orgosa Quer falar também Gente Mola Está todo mundo emocionado Gente Eu quero falar Porque Eu estou Eu só estou descabelado Eu estou emocionada Parabéns Parabéns Mas eu quero falar Uma coisa As pessoas Têm uma visão Do Rio de Janeiro Que é um Rio de Janeiro Editorial Um Rio de Janeiro Turista Um Rio de Janeiro Que acontece Na Zona Sul Que não é A verdade Do Rio de Janeiro Hoje Eu estou muito emocionado De ver Um concurso Que nasceu Para drags Que não tinham Talvez possibilidades Para ir para a Zona Sul Que é onde acontece O Rio de Janeiro Que as pessoas conhecem Não E tudo bem chorar Tudo bem Porque a gente não tem Que ser forte o tempo inteiro A gente pode chorar A gente pode Eu sou uma pessoa Da Zona Norte Uma pessoa preta Periférica Que Há cinco meses Atrás Quatro meses E pouco Teve uma virada Na minha vida E eu sei Que isso Influenciou Muita coisa Para as pessoas Me odiarem Mas Eu sei Que o Sunset Na Ilha do Governador Na Zona Norte Do Rio de Janeiro É a minha casa E para quem não sabe O quintal Do Organza Veio como um Hater Veio com pessoas Falando Nossa Isso parece Um quintal barato Sim É o meu Quintal Da minha casa Hoje o Drag Sunset Saiu do Rio de Janeiro Para coroar Uma travesti Uma pessoa trans Preta Uma realeza E é um recado Para vocês Que sempre Duvidam de nós Pessoas pretas Que vocês acham Que a gente Não pode Ocupar os lugares E a gente Vai ocupar Todos os lugares E eu hoje Não tenho mais medo De dizer isso As pessoas Brancas Têm medo De a gente Ocupar os lugares Porque muitas vezes A gente é muito melhor Do que pessoas Brancas Porque Para a gente Não pode ser mínimo A gente sempre Tem que dar o máximo Então hoje Eu agradeço Muito As minhas irmãs A minha família Do Drag Sunset Do Sunset Night Por estar proporcionando Hoje A parabenizar A vitória Da minha irmã Melody Porque nós Somos irmãs De cor De ancestralidade De passado Parabéns Você era a primeira Vencedora Do Drag Sunset BH E eu vou dizer Para vocês Do fundo Do meu coração Nunca mais Duvidem Da potencialidade De uma pessoa Preta Ela não Ganha as coisas Porque ela é Cotada Porque ela é Amiga de jurada Ela ganha as coisas Porque a gente É boa Porque a gente É excelente Entenderam O recado Entenderam Anotou Dito isso Parabéns ao Drag Sunset Vem aqui Não Você precisa vir aqui Porque a Lua Drag Há cinco anos Há cinco anos atrás Junto com o Byron Cadê o Byron Tá aqui? O Byron Padre Outras pessoas Que estão aqui também Do elenco Um dia Um dia Acreditaram no poder De um coletivo No poder De uma comunidade De fazer assim A gente pode fazer Diferença A gente tá na contramão De muitas coisas A gente não tem O dinheiro que eles têm A gente não tem O espaço Que eles têm Mas a gente vai ter Porque Como eu falei pra vocês Esses dias O que a gente tem Aqui dentro É muito maior Muito maior Então muito obrigado A cada um Que veio aqui hoje Prestigiar O Drag Sunset Em BH Na sua primeira saída Da ilha Para BH E parabéns Lua E Byron Por não ter desistido Do Sunset E nem do Drag Sunset Muito obrigado E é isso Falei Discursei Agora Agora A gente vai fazer Uma coisa Que a gente faz Na praia do Sunset Mas a gente vai fazer aqui Todo mundo vai juntar Aqui pra gente fazer A foto De uma igreja Que hoje é Sexta-feira Santa Olá Bachuras De canto